Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que todo homem deve ter pra se cuidar melhor Se você não tem, você precisa ter porque cara, você vai melhorar muito o teu visual Tem gente que as vezes fica assim, caramba Thiago, sério, minha autoestima tá lá embaixo, eu sou feio, como é que eu faço pra ficar mais bonito e tal Gente, bonito é... é... como é que eu falo? Não sei Bonito é relativo, tem gente que olha pra você e te acha bonito, tem gente que olha pra você e te acha feio, tem gente que me olha e acha bonito Tem gente que me olha e acha feio, tem gente que fala, gente, como é que alguém acha ele bonito, como é que esse cara tá dando dica pra ficar mais bonito, se ele é feio pra cacete Então é isso, mas a questão das dicas aqui é pra você se sentir bem, que essa é a diferença Dane-se o que tão pensando de mim, se eu tô me sentindo bem, se eu tô me cuidando, eu tô bem comigo mesmo Cara, isso importa, sua autoestima vai lá em cima, vê se vocês concordam comigo Tem muita gente que às vezes ela não é bonita, mas ela tem uma autoestima tão boa, ela é tão confiante, que ela se torna bonita, porque ela se torna uma pessoa admirável A beleza e a admiração, elas andam muito ali de mãos dadas, sabe? Enfim, já tô saindo completamente do tema do vídeo, então deixa eu voltar pra cá Gente, tô tão acostumado agora a gravar os stories lá no Instagram Na verdade, não os stories, né? Mas o Close Friends lá no Instagram, que é assim, cara, eu abro e eu começo a falar com vocês aí, eu dou aquela viajada, falo um monte de coisa E o bom que no Close Friends tá a galera, só os melhores amigos ali mesmo Cara, então eu falo sem medo de mimimi, sem medo de ser cancelado, então assim, sem filtro Mas é isso, se você quiser participar lá do meu Close Friends, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo Então, vamos lá! Primeira coisa que todo homem precisa ter pra se cuidar melhor é isso aqui, ó Um barbeador elétrico Gente, isso aqui faz uma diferença Por quê? Eu não tenho muito barba e já faz uma diferença muito grande Pra quem tem barba, vai fazer uma diferença maior ainda Por quê? Cara, isso aqui é ótimo pra parar os pelos da barba Não só da barba, eu tô falando da barba, eu não sei nem por que eu tô falando da barba, eu sei, eu nem tenho tanto Mas é porque eu uso Eu uso um dia sim, um dia não, eu pego, eu vou passando e aí é bom que fica sempre a paradinha o pouco que eu tenho Mas ele geralmente vem com umas alturas assim, tá vendo? E aí você consegue encaixar, de repente você tem barba, você quer deixar numa altura e tal Cara, não é pra deixar, sabe? Um de cada altura Então aqui, ó, tem altura, você regula, passa e fica tudo de boa Mas essa maquininha aqui eu uso mais pra parar os pelos Eu não digo nem do corpo, porque eu não tenho muitos pelos Mas da parte da virilha ali mesmo Então eu uso essa máquina pra parar Tem gente que pensa, tchau, o que que se faz? Você depila? Depilação a laser? Você raspa com gilete? Então é isso, a parte do pupiano eu faço com essa máquina aqui E eu faço na zero, mas ela não fica totalmente zero Esses dias eu até mostrei lá no Instagram como é que fica Mas enfim, ela fica bem baixo, mas não fica zerado, sabe? Você vê que tem um pelo ali bem baixinho, mas não fica liso Porque liso, 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 eu em mim não gosto Então eu prefiro que fique com pelo bem baixinho Há pouco tempo eu comecei a fazer a parte do saco mesmo Eu comecei a fazer, porque essa aqui dá um pouco de trabalho Porque às vezes quando você vai passando Cara, você tem que ter muita atenção pra esticar bem a pele ali pra não se cortar E aí eu fiz o teste esses dias de fazer só a parte do saco com a lâmina de barbear E cara, super funcionou, não ficou pinicando Mas assim, eu não sou uma pessoa que tem muitos pelos Então, não sei, depende se você tem muito pelo ali Pode ser que encrave, pode ser que fique pinicando Mas se você fica pinicando com a gilete Cara, faz ali na parte do saco com a máquina também Que durante muito tempo da minha vida eu fiz com a máquina E ela não tem como encravar e nem ficar pinicando Porque você não arranca o pelo da raiz, sabe? Você só dá uma parada Só que você precisa ter cuidado pra você não se cortar E você já se cortou com a máquina? Você não foi o único E deixa aqui nos comentários e fala Eu já me cortei Já me cortei algumas vezes Então não é uma coisa que dá pra fazer com pressa Você tem que fazer com bastante cuidado Segunda coisa que todo homem deve ter pra se cuidar melhor É um aparador de pelos do nariz O meu vem junto com o aparelho aqui, ó O que acontece? É só rodar aqui em cima Você roda, tira E aí você encaixa esse outro aqui Tá vendo? E aí, ó Não pinica Olha isso aqui, ó Eu vou enxergar perto Não precisa ter medo Não belisca Tá vendo, ó? Não belisca Tem uns caras que já chegaram Tipo, Thiago, mas você vai beliscar o meu nariz Olha isso aqui, gente Não vai beliscar É uma ótima opção Porque ficar com pelo saindo do nariz, gente Pelo amor de Deus Isso aí é... É um grau forte de falta de higiene Quando eu vou conversar com alguém que tem pelo saindo do nariz E eu já conversei com mulheres também, tá? Não é só homem que tem pelo no nariz, não Pelo amor de Deus, né? Se a sua máquina de aparar não vem com essa partezinha ali que troca pro nariz Tem aparelho só pro nariz Que já vem tudo ali acoplado E aí você vê, né? Qual o melhor custo-benefício pra você Eu prefiro esse aqui que já vem os dois É a Philips série 3000 Tá vendo? É essa que é a maquininha que eu uso Gente, é uma das melhores Terceira coisa que todo homem deve ter pra se cuidar melhor É isso aqui, gente É um negócio assim complicado Muito complicado Que é o cortador de unha Gente, unha grande e suja Isso é muito feio Isso é muito feio Da mão e do pé também Gente, unha do pé grande Não dá Eu acho péssimo E não passa uma imagem legal Mesmo que essa unha do pé seja grande e limpa A imagem não é legal que você vai passar, beleza? Então você precisa disso aqui, ó Um cortador de unha E aí é básico, ó Toda semana Plac, 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 plac Corta a unha da mão Do pé Demora um pouquinho mais pra crescer Então vai de 15 em 15 dias E é isso, gente Bota na tua rotina Sei lá, todo domingo eu vou cortar a unha Todo... toda terça Todo... cara, é isso Você vai lá e corta E aí, tipo, ah, onde eu corto? Cara, você pode cortar num lugar Que você depois vai catar a sua raunha ali E jogar fora Porque também você não vai deixar a largada aí Pra tua casa Eu costumo cortar, sabe aonde? Dentro da pia do banheiro Eu corto ali Depois eu pego Cato tudo Que eu não consegui pegar Que ficou muito pequenininho Eu jogo água Vai pro ralo e... É isso Quarta coisa É isso aqui, ó Também uma coisa muito complicada Uma pinça É isso aqui que você precisa Sabe pra quê? Monocelha Se você tem a monocelha Se você não tem Você nem precisa disso daqui Mas se você tem a monocelha Eu não tô dizendo Que você tem que fazer A sua sobrancelha Eu não faço Porque eu tenho medo De fazer cagada Então eu não faço Eu só tiro o meio Tipo, se bobear Tem tempo que eu não tiro Deve até ter alguma coisa aqui Vamos ver Tá vendo? É isso aqui, ó Tá vendo? Olha só como que é difícil Ó Foi Na farmácia E geralmente vem Fica no mesmo lugar A pinça E o cortador de unha Então é isso Sem erro nenhum Você precisa disso Pra se cuidar melhor A quinta coisa Porque eu falei Que eram cinco, né? É verdade Ah é Quinta coisa A quinta coisa É a mais importante Quer saber o que? Visão a longo prazo Você precisa ter a visão a longo prazo Porque as vezes Ai cara Eu tô com a preguiça De cortar a unha Aí você para E pensa Cara Se eu não cortar a unha De repente amanhã Você pode encontrar Com alguém Vamos supor Você tá Tá largado aí Na rua da amargura Você tá sozinho Tá solteiro Tá querendo alguém E aí pode ser Que amanhã Você encontre alguém Que iria se interessar por você Mas a sua unha grande suja É o tipo da coisa Que vai fazer aquela pessoa Você é hétero Na grande maioria As mulheres não gostam de homens Com unhas grandes, tá? Por mais que você Ah eu acho bonito É cuidado É limpa Cara Pode fazer uma enquete aí Entre suas amigas As mulheres que tem na tua família Mulher não gosta de homem Com unha grande Mesmo que esteja limpa Não tô falando todas as mulheres Porque né Não vou generalizar Mas a grande maioria Não gosta Então Visão a longo prazo aí Tá solteiro Tá querendo arrumar alguém Tá cortando a unha Às vezes você tá se preocupando Com coisas tipo Ai vou conversar Ai é o babo Ah não sei o que Cara Às vezes é só tua unha Que tu não tá cortando Da mão e do pé Às vezes é tua sobrancelha Que tá toda junta Às vezes é tua barba Que tá igual um mendigo Andando aí pela rua Sabe? Então Às vezes é isso É só um tapinha no visu Que precisa Pra mudar a tua vida E assim Eu tô falando de relacionamento Mas pode ser no trabalho também Às vezes as pessoas No seu trabalho ali Não conseguem te respeitar Como um bom profissional De repente pela imagem Que você tá passando Você não tá se cuidando De direito E aí a imagem Você fala assim Cara A pessoa ali Toda mulambada Toda maltrapilho Ela não tá conseguindo Cuidar dela Ela vai cuidar do setor Ela vai cuidar da empresa Você acaba colocando As suas outras aptidões Em crédito Quando você não cuida Bem do seu visual Do seu corpo Então Visão a longo prazo E é isso Se ficou com uma dúvida Eu tô deixando uns vídeos Relacionados aqui De assuntos assim Também de cuidados Caso De repente Você quer saber Mais sobre depilação Quais partes do corpo Eu depilo A dúvida é muito grande Que alguns caras tem O depilo O toba Ou não depilo Eu vou deixar De ser homem Tem vídeos aqui No canal sobre isso Vai tá tudo linkado Aqui em cima Vai lá Dar uma olhada Mas se você quiser Deixar alguma dúvida Aqui nos comentários Pode deixar Que eu vou te responder Se você assistiu Esse vídeo Até aqui Até o final Comenta aqui embaixo Visão Que eu vou saber Que você assistiu Até o final Meu Deus do Samurai Que você é muito importante Pra mim Se inscreve aqui no canal Curte Compartilha Porque assim Você vai me manter O que? Empolgado Pra continuar postando Um vídeo aqui no canal Porque se ninguém assiste Ninguém curte Ninguém comenta Eu não vou ficar gravando Né? Porque eu vou ficar gravando Pra quem? Pra mim? Não, não vou Então se eu gravo Pra vocês Vocês precisam Demonstrar Que vocês estão assistindo De alguma forma Estão curtindo Pra eu continuar gravando Já é? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! Tchau